Música A segunda novidade é que na compra de um videoqueer O videoqueer ganha a malinha pra viagem Olha que coisa boa, mala pra viagem Pra você levar o seu videoqueer pra alegrar aí O pessoal na praia, no sítio, não é verdade? Isso E tem mais novidade, é que eles estão com uma loja no Alphaville Você que tá aí pelo Alphaville pode comprar também na videoqueer do Alphaville, tá? Bom, vamos falar o preço desse aparelho aqui Vamos Esse aparelho tem 3.700, com 200 músicas na memória Microfone e controle remoto, saindo por 1.350 Dá pra dividir em 3 vezes, né Maurício? Dá pra dividir em 3 vezes Do lado qual é? VMP 2500, também com 200 músicas, controle e microfone, 1.250 Também em 3 vezes? Também em 3 vezes Tá ótimo o preço, gente Você vai vir pra cá e vai fazer a festa com certeza Joaquim Floriano? 677 E tem na caçada das orquídeas? Tem na caçada das orquídeas 62 em Alphaville Telefone de lá é 72959968 E aqui? Aqui do Itaim Vivi 38427214 Vídeo aqui, Itaim, corre pra cá Canta mais Maurício, tio Eu gosto de coração com coração